Vale a pena investir na Oi? A Oi é uma empresa que está em recuperação judicial e está vendendo os ativos dela, está tentando sair dessa fase tão ruim e analisando o gráfico de Oi a gente percebe que a ação que custava 4 reais em 2017 hoje está custando 58 centavos, então qual é a perspectiva da Oi para daqui a um tempo? Se ela se recuperar, se ela conseguir sair da recuperação judicial, sair da hipótese de falência, pode ser que a ação cresça, que se valorize, só que a minha visão é a seguinte, tem tanta ação boa na Bolsa de Valores, tem várias ações com resultado de lucro, em 10 anos você olha histórico, sempre lucro, sempre dividendos pagando, então entre escolher uma Oi da vida e uma Taesa, uma outra ação lucrativa, a minha índole, o meu jeito de investir é escolher uma ação boa, mas nada te impede de escolher a Oi e tentar ganhar dinheiro aí com ela, se for a sua estratégia sim, cada um tem que ter a sua estratégia, se você for investir em Oi, invista pouco, porque pode ser que você ganhe dinheiro, mas pode ser que você perca, então depende da sua estratégia, não existe certo ou não existe errado, eu acho que o mais importante é você ganhar dinheiro com uma estratégia vencedora, a minha estratégia é de procurar empresas que são lucrativas, que distribuem lucros, que está no setor de necessidade pública, essa é a estratégia que funciona para mim, mas você vai achar a sua estratégia e você vai ser feliz ganhando dinheiro, porque se você perder, você vai aprender como uma lição, porque eu já perdi dinheiro, já investi em Oi, já investi em empresa ruim, hoje eu selecionei as que eu acho melhor e estou investindo só nessas, não fico olhando cotação, não fico olhando bolsa de valores e estou feliz assim, mas nada impede de você ganhar dinheiro com Oi, com IRB, com outras aí que custam um real, dois reais, se na sua estratégia estiver dando certo, parabéns, continue assim, cada um tem seu jeito de investir e eu prefiro investir naquelas empresas sólidas, aquelas empresas que já tem histórico de serem boas, tamo junto! Música 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 Música